Preste muita atenção porque nesse momento acabou de ser lançada uma nova rede social na rede da Avalanche E já tem muita gente ganhando dinheiro com isso Então basta clicar no link que estará aí na descrição, você vai cair nessa página E você faz o seu login utilizando o Twitter, tá? Sua conta do X Você vem autorizar o aplicativo e eu vou pedir a gentileza que você justamente utilize meu link Porque o site aqui tem um padrão de referenciados também, né? Então se você puder usar o meu link, eu realmente vou ficar muito grato E aqui já tem as postagens dos perfis que eu estou seguindo Mas quando você entrar pela primeira vez, você vai cair aqui na parte de search, tá? Então você já coloca, eu vou pedir pra você me seguir também, obviamente, né? Então você pode colocar aí na busca Marcos Eduardo Que você vai me encontrar, inclusive o meu perfil ele já valorizou 9% sem eu fazer nada De verdade, não fiz nada, só criei o perfil, deixei aqui e já teve valorização Daí você, aqui, né? Nesse caso já iria aparecer um botão de follow, tá? Daí você pode me seguir E aqui é que tá o diferencial Mas eu vou fazer o exemplo com o perfil da Avalanche português, tá? Como essa rede é na própria Avalanche Então é interessante a gente também seguir os perfis da Avalanche, né? Então tem aqui o Avalanche português, você clica Aqui vai dar pra você seguir, né? Vai ter um botão aqui na parte superior direita E aqui vai ter um botão buy Você pode ver que inclusive o perfil da Avalanche português tá valendo mais que o meu Isso porque ele já começou a ter seguidores E já tem gente apostando que esse perfil vai valorizar Como funciona? Você clica em buy E você pode fazer a compra de um ticket E com isso é como se você comprasse uma ação do perfil da Avalanche português Você pode tanto comprar quanto vender a ação desse perfil E quanto mais gente compra, quanto mais seguidores tem Digamos que maior fica o valor de mercado desse perfil aqui Você pode ver que quando você vai na busca e coloca Marcos Eduardo O meu tá valendo menos O meu tá valendo aí 0,006 Isso porque eu só tenho um seguidor Tô seguindo quatro pessoas E tem aí alguns seguidores no Twitter E eu só fiz duas postagens até agora Então existem aí duas formas de você ganhar dinheiro com essa rede social A primeira delas é Você comprando ações de um perfil Que tecnicamente está em baixa E que ele vai valorizar Ou que de alguma maneira Mesmo que ele esteja um valor alto Você acredita que ele vai valorizar Ao longo do tempo E como meu intuito aqui É divulgar essa plataforma também em ações futuras Eu acredito que talvez a ação do meu perfil venha a valorizar Se a plataforma também vier a crescer Mas eu vou te dizer uma coisa Isso daí já está uma loucura Dentro da comunidade da Avalanche Avax Já está um monte de gente falando Já está todo mundo que é holder Que é investidor da Avalanche entrando Então eu acredito que a gente vai ter um boom nesse momento E presta muita atenção nessa informação agora O pessoal da Stars Arena nem lançaram moeda deles ainda Então se você for ver aqui Clicando no seu perfil tem a opção de airdrop Ainda nem rolou Ainda nem aconteceu a opção A moeda deles Então quando o negócio sair Se a rede social já estiver bombada Também vai ser uma oportunidade muito boa Então você tem a oportunidade de As pessoas comprarem as ações do seu perfil Você também pode comprar ações do perfil de outras pessoas E eu acredito que quem tiver o perfil aqui há mais tempo Talvez, talvez tenha mais vantagem Na hora de receber a moeda dessa plataforma Então aqui na parte de home você vai ter acesso aos postais iniciais Aqui é a parte de busca que eu já mostrei Você pode ver aqui os perfis que são mais valiosos E que pode ser que eles venham a crescer mais O próprio criador, um dos criadores da Avalanche Avax aqui É o segundo perfil mais valioso nesse momento Para você comprar um ticket do perfil dele Seria mais de 50 Avax na hora da gravação desse material aqui Aqui clicando em new você vê os perfis mais novos Aqui em atividade você vê aí as últimas atividades Eles tem aqui uma opção de notificação também Caso você queira deixar isso ativo Aqui tem o inbox Então tudo indica que você vai ter aí Uma parte para poder conversar com outras pessoas E aqui a wallet E nesse caso eu já tenho aí um valorzinho 0,0008 Avax na conta Eu posso tanto depositar quanto sacar Para eu comprar ações de um outro perfil Eu preciso fazer o depósito aqui Ou eu tenho que ter ganho isso previamente Através de ações dentro da plataforma E se você quiser você também pode exportar a sua chave privada Aqui na parte superior direita você tem informações sobre o seu perfil Clicando aqui você vai no seu perfil Aqui tem a parte de airdrop Que ainda não rolou Ainda não rolou isso E a gente tem aqui a parte de referência Então para cada pessoa que você indicar Você vai ganhar 0,0001 Você basta copiar esse link aqui E passar para a pessoa Ou passar o QR Code Enfim Aqui tem a parte de tickets Que são os tickets que você São aqueles que tem os seus tickets Aqueles tickets que você está holdando E os trades As negociações que você pode fazer Aqui Nós temos o bookmarks Enfim Que são o histórico de informações O meu ainda está vazio E aqui o valor que você tem nesse momento E por fim aqui para deixar a plataforma clara Ou escura Então assim Eu de verdade acredito que esse projeto pode crescer bastante Pode valorizar bastante Isso é claro Eu não estou falando que eles vão substituir um Twitter É claro que não Ah, eles vão substituir Vão passar na frente do YouTube Eu digo uma rede social Não, eles não vão Eu estou falando de uma rede social nichada Um negócio para um público específico E se o mercado das criptomoedas Começar A encarar isso com bons olhos Pode ser que essa rede social Dê muito certo E a moeda atrelada a ela Assim quando Não só no airdrop Mas após o lançamento também Pode crescer bastante E é claro que Eu acabei de conhecer agora Essa plataforma Existem algumas funções Que eu ainda não sei mexer Existem várias coisas Que talvez Uma coisa ou outra Talvez eu não tenha dado a informação Da maneira mais precisa possível Mas espero ter ajudado você E bora fazer dinheiro Pessoal Se inscreva no canal Aí Ativa o sino das notificações E me siga aí No Stars Arena Até mais